As relações entre Angola e a França conheceram nos últimos anos constrangimentos de vária ordem. Por isso, queremos que o interesse pelo reforço da cooperação bilateral e pelo aprofundamento do diálogo político entre os dois países sirva de base sólida para melhorar aquilo que pode ser melhorado, visando alcançar os objetivos preconizados nos diferentes domínios, nomeadamente a energia e águas, saúde, educação, transferência de tecnologia e de conhecimento através de criação de centros de investigação científica, pelo que sugerimos à troca de visitas de titulares das respectivas áreas para o reforço da nossa cooperação. Para além dessas áreas, consideramos importante que uma especial atenção deve ser prestada ao reforço das relações económicas e comerciais para permitir que empresários dos nossos dois países com capital financeiro possam estabelecer contactos entre si e traçarem vias de investimento nas áreas produtivas. Pretendemos estimular e diversificar as trocas comerciais entre Angola e a França, em consonância com os objetivos do Executivo Angolano, que pretende diversificar a sua economia nos diversos níveis. Atualmente, o Executivo Angolano tem como prioridade a revitalização da indústria nacional a todos os níveis, tendo como um dos exemplos a criação de zona económica especial na zona Luanda-Bengo. Para o efeito, devemos encontrar soluções imediatas, consensuais, relativamente à problemática da supressão de vistos nos passaportes diplomáticos e de serviço, para permitir a mobilidade das entidades oficiais e de operadoras económicas, passando-se posteriormente à questão do processo de facilitação de vistos ordinários, através da negociação de um acordo ou memorando de entendimento sobre o mandato.